Agora tem a participação da Larissa Maciel, vocês sentiram falta dela aqui no estúdio, mas é que hoje retoma aí o Tela Esportiva, mas ela não deixou o Bom Dia Mossoró, ela vai participar sempre aqui, trazendo aquele comentário bem oportuno. Veja o comentário de hoje. Bom dia, Ivanúcia, bom dia para você que está acompanhando agora o Bom Dia Mossoró. Hoje a gente começa um quadro diferente aqui no Bom Dia, trazendo informações e opinião quanto ao esporte do RN, também da região, para você que curte sempre estar muito bem informado aqui na TCM. O assunto é meio chato, polêmico, mas precisa ser dito. Neste último fim de semana, lá em Natal, tivemos a liberação de bebidas alcoólicas, e isso gerou aglomeração. Infelizmente, tínhamos jogadores de ABC e América envolvidos. Dois do ABC, o atleta João Paulo e também o atleta Vitor Salvador. E pelo lado do América, o atleta Felipe Guedes, além de flagrados dentro dos bares, consumindo bebida alcoólica, também colaborando com as aglomerações, estavam sem máscara. Então fica complicado a gente defender um protocolo de reinício do futebol aqui no nosso estado, onde ocorreram várias reuniões para que isso acontecesse, e o campeonato retorne dia 10 de agosto, inclusive com partida do América contra o Globo. E mesmo assim, a gente acompanhar esses exemplos que não são nada bem-vindos para colaborar com a sociedade em momentos de pandemia. Muito pelo contrário, faltou respeito dos jogadores com as suas próprias vidas, com as vidas dos outros atletas que fazem parte dos elencos de ABC e América, e também com as vidas que envolvem toda a sociedade potiguar. Além desses fatos tristes que aconteceram no último fim de semana, e que a gente espera uma repercussão dos dois clubes, de ABC e América, também tivemos uma notícia aqui em Mossoró. O Potiguar realizou 30 testes para iniciar a sua temporada, digamos assim, após pandemia, e teve três testes positivos dos jogadores e um membro da comissão técnica. Os jogadores foram o meia Diego Viana e o atacante Ronaldo Júnior. Ambos já devem estar em casa, cumprindo quarentena. Em relação ao membro da comissão técnica, conhecido como Joãozinho Problema, o problema é que Joãozinho está dentro do grupo de risco. É uma pessoa idosa e que também está com um quadro de diabetes. Mesmo assim, em contato com a nossa reportagem, Joãozinho adiantou que não tem sintomas. Seria um caso assintomático. A gente começa a semana, então, acompanhando toda a repercussão desses casos e você também acompanha mais informações esportivas a partir de hoje, de volta no Tela Esportiva, meio-dia e 35. Obrigada, Ivanúcio.